É hora de dica feminíssima por aqui para você que gosta de se distrair, de comer uma comidinha super bem feita, num lugar aconchegante e com um atendimento, gente, que não pode ser melhor. É claro que eu estou falando da Cirilando e agora no inverno a Cirilando tem uma novidade para vocês. A área da rua agora está coberta com aquele foguinho aconchegante para a gente se deliciar com as maravilhas da Cirilando. A Cirilando, como eu digo para vocês, toda semana tem a melhor casquinha de ciri do mundo. Lá você come a coxa creme também e pratos incríveis, porque sempre tem pratos novos no cardápio. E aos sábados você pode curtir aquela feijoada, claro, reservando a mesa, não é? Então, gente, a Cirilando, além de tudo isso, tem os pratos congelados que você pode levar para preparar em casa. É uma praticidade. Eu adoro a Cirilando e bato meu ponto lá toda semana. Quem sabe a gente se encontra por lá. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. Nós estamos esperando vocês lá. Então, vamos lá.